Fala aí, sejam muito bem-vindos, sou o Aki, galera, mais um episódio de Heart of Iron 4, jogando com o Brasil aqui, começando E galera, olha o que eu descobri aqui, tem um cavalinho aqui fazendo a zoeira, né, cavalinho do Chile aqui, libertando a Argentina de novo Então, coloquei um exército pra chegar aqui, enfim, chutar a bunda desse cavalo aí Infelizmente a gente vai ter que tirar desses prontos aqui, mas tudo bem, depois a gente volta, né E de qualquer forma não é tão ruim, a gente pode simplesmente subir desse lado aqui e diminuir no Chile cada vez mais Tá tranquilo aqui, né Outra vez que eu fiz foi o deployment desses exércitos aqui, a gente já configurou eles pra exércitos melhores E disponibilizamos eles nessa linha de frente aqui Então a gente vai invadir por esse lado aqui também, eu acho que isso tá ok E let's go, guys, vamos soltar aqui, deixa a batalha acontecer, né Acho que isso aqui é a última grande guerra que a gente tem que fazer A Colômbia ainda não se juntou ao Hikespact, que é bom Eu jurava que ela ia se juntar ao Hikespact, mas aparentemente não Então pra mim tá tranquilo, não vejo problemas nisso E é isso Hikespact na agressão do Panamá eu não vou aceitar porque, sei lá Eventualmente eu posso querer invadir o Panamá E é isso Lembrando que isso aqui tá sendo gravado ao vivo na plataforma Rocha Se você não me acompanha, se você não me segue lá, então começa a seguir Faço lives sextas e sábados Sextas e sábados, sextas e sábados A partir das 19, mais ou menos, a gente já começa a entrar em live Então me acompanha lá, o link tá na descrição Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho Tá bom? Isso me ajuda demais Fico por dentro de todo o conteúdo que eu trago aí, não só de Kaiserreich, mas dos vários paradoxos que eu costumo jogar Se você já acompanha o canal há algum tempo, né Considere aí Descer e deixar aquele like pra dar aquela ajudada na campanha, tá tranquilo? Ok, capturamos o El Chile El Chile Fuerte Deixa eu esticar Cinco divisões ali, ok Eu quero que vocês ataquem nessa direção Eu quero que esse cara venha até aqui Importante E eu quero ativar isso aqui Let's go Pronto, ok Tá lá, vem pra cá, vai Eu também Para de zoeira, pô O cara tá avançando em mim, é isso? Pior que é Cortar todo o supply dele ali Pronto, ficou sem supply Vou botar ele lá, depois vem pra cá E pra cá E tá ótimo, tranquilo, ok Ah, nosso manpower evaporou, né Uau Nosso manpower realmente evaporou Vamos recrutar um pouquinho mais aqui Vamos ver se vai dar certo O instrumento power realmente deu uma boa evaporada Isso aqui vai custar o que? Política, etc Vou aumentar ali Não, não quero isso Recrutar um agente a mais? Hum, eu gosto, na real Ah, sim eu quero E eu quero essa propaganda de guerra aqui Pra aumentar meu war support também Ah, isso tá ok Eu posso ir pra war economy Vamos pra war economy Ah, eu posso fechar ainda mais minha exportação Vamos Depois eu fecho, né Eu pretendo fechar sim Não agora A gente tá subindo ali No nosso amigo Nosso manpower continua caindo Sim, significativo eu diria até Guerra Custosa A atleta aqui tá Torrando, né Torrando manpower Tem alguém Fazendo o que? Equipamento de suporte Uh Inesperado Fazia tempo que a gente não precisava de equipamento, né De repente o equipamento de suporte sumiu Nossa Tá bom Vamos colocar mais umas fábricas lá, né galera Colocar umas fabricazinhas lá Fabrica mais que tá pouco Oh, não sei Me manda mais coisa aí Ok Aqui a gente tá de edificação Tá no modo de edificar mais que tá pouco, né Por enquanto tá tranquilo Manpower deu uma subidinha Tranquilo Deve ser por isso também, né O equipamento de suporte foi caindo E daí começou a dar ruim Tô com um save na semana 94, o que é? O que é que foi aqui embaixo? Tudo Tudo com sucesso Ah, tá mandando equipamento? Manda aí que é nóis Ah, inimigo Verifica aí Vamos tirar o da Você agora Revela aí Tá tranquilo Legal Vamos pegar mais isso aqui Let's go guys Mais um? Não, né Acabou Eu posso dar deployment Mais aviões? Não por enquanto Vou dar uma segurada Tô com quase 100 pontos De political power de novo Ah, você Eu não preciso de você A gente pode pegar essas coisas agora Ah Vou pegar isso aqui Petróio Pega uma Uma petroieira Aí Vou abrir uma petroieira Nossa, o manpower tá caindo Cara, o pior que o meu manpower tá caindo E eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho um field hospital Na maior parte do meu exército O que torna o fato do meu manpower tá caindo bem insano Bem insano Insanamente insano Deixa eu até olhar uma coisa aqui Quantos regimentos não tem? 24 regimentos 25 regimentos Basicamente Basicamente 25 regimentos Não tem Não tem hospital Tá Todo restante tem Mesmo assim Nosso manpower tá caindo desse tanto Uau Meu Deus Inesperado isso foi Cara que eu não sei Por que que os caras não invadem Não faz Não faz sentido Tá mandando equipamento? Bom, manda aí que eu aceito Vai tá faltando Motorizados Tá Motorizado tá faltando Galera O que que a gente vai fazer? Eu vou Diminuir isso aqui Provavelmente vai diminuir a quantidade de motorizados que eu uso Certo? Certo Pode ser você Você é eficiente Gosto de pessoas eficientes Faz sentido Pra mim Poderia colocar dois trabalhando no mesmo lugar Geralmente não é a melhor opção Mas let's go É o que tem pra hoje Trabalha junto Minhas fábricas não estão fazendo nada Vamos fazer mais fábrica então Mais fábrica militar aí agora que eu tô precisando Fabrica mais fábrica militar que a gente tá precisando Kingdom of Seam fez o que? Entrou na minha guerra? É isso? Acto com o Nuregan Whatever Cara, eu acho que o que tá me matando aqui De fato é atrito Não é nem a guerra por si só não É atrito mesmo E a falta de aço também Tá me matando Atrito e falta de aço Construction Bom Eu quero Streamline Product Efficiency Cap E growth Ou Retention E cap Vou pegar mais growth Acho Ok Ah, falta os reatores Galera A gente tem que pegar os reatores Esqueci disso Tá, isso aqui Me abre Uma certa vantagem aqui Não só Toma Pronto Pronto Isso aqui é simplesmente pra dar uma caminhada ali dentro Eu dei ok naquilo ali Eu queria ter lido E não li Advanced Computer Machinery Ok Vou pegar reatores agora Porque sim Quem sabe O Brasil seja o primeiro a soltar bombas atômicas Você vem pra cá E pra cá E pra cá E pra cá E você vem pra cá E direto pra Medelino Ok Tentando fazer uns caminhos de rato aqui Simplesmente pra furar esse bloqueio Colombiano De uma vez por todas Aqui eu cortei o suprimento deles Vocês ataquem aqui por favor Ataquem aqui Vou tirar esses caras daqui Você que tá parado Você na verdade perdeu Você então Um de vocês Vem pra cá E pra cá Vou cortar esse suprimento aqui De uma vez por todas Desses caras Let's go Vamos tentar capturar A Colômbia aqui De uma vez por todas Vem pra cá Pronto que aqui Eu vou entrar em contato Com a Venezuela Não gostaria não Fica quieto aí Vai Pronto Eles também tão entrando Os caras Chegou aqui E já voltou Pegamos Cali Pega Medelino aí E vem pra cá E depois pra cá E assim a gente Captula a Colômbia Certo? Deveria ser Detrói é nosso Outros subsídios Porque sim Subsídio é maior Que tá pouco Ahn É, eu vou ter problemas Alguém Alguém defende ali Por favor Calado Defende Oh God Eu não posso perder esse posto Ok, chegou mais gente lá Boa Polícia Militar Ahn Engenheiros na frente do tempo Será? Acho que vale a pena agora Não vejo nada Muito melhor Pra gente pegar também Reatores A gente já tá pegando Peguei isso aqui Talvez É Vamos pegar mais extração De recurso Não é uma ideia Oh Fuck's sake Eu esqueci de cancelar Isso aqui Tá Eu vou retornar isso aqui Pra mim Vou dar desbento Eu preciso desse Menpower Eu preciso dos Equipamentos Dos meus caras Iberian Federation Etc Ah, e agora Eu preciso pegar Kali, né O que é interessante Invade ali, vai Ok Finalmente esse cara Desistiu da guerra Vamos pegar tudo Let's go Talvez eu transforme ele em puppet Galera Talvez eu transforme ele em puppet Vocês venham Pra cá Pera What Sério que não tem Uma linha aqui Que eu consigo fazer Frente Sério Why E vocês Ataquem Justamente Nessa direção Pronto Let's go Passa isso E você Virou Scavenger Que é ótimo Adoraria isso aqui Mas Pode ser Organization First Ok Let's go Pronto Assim a gente consolida Toda a América do Sul Eventualmente Agora Esses caras Tiveram Que sair Da Da Borda Que é Deveras Interessante Aqui tem uma outra Coisa Deveras Interessante Que vai Acontecer O que é Isso Feito Equador Tem que clicar Aqui Eventualmente Eventualmente A gente clica 50 mil A menos De manpower Por 50 De borracha Na Amazônia Acho que eu Prefiro Isso aqui Por enquanto É isso Good Producer Não Isso eu Não quero Não Uma coisa Interessante Que vai Acontecer Aqui Agora É que De fato Eu vou Dar Deploy Nesses caras Por que? Ah Vocês não Tão Tendo Nada Oh God Oh God Agora Eu preciso Do exército Eu não Tenho Tá bom Whatever Deixa eu Tirar O deploy Agora Que eu Preciso Do exército Eu Não Tenho Deixa eu Fazer Uma Coisa Então Vocês Venham Por favor Fallback Line Aqui no Belém Vem pra cá Oh Deus do céu Why Why Ok galera Coloquei os caras De volta Tô voltando O restante De exército Deixa eles voltarem E a gente vai fazer Invasão naval Tranquilo Só que não vai dar Nem tempo Pelo visto Não vai dar Nem tempo Pelo visto Não vai dar Nem tempo Let's go Vai Invade Faz invasão naval Lá E vamos derrubar Esses caras De uma vez Por todas Pelo visto Não vai dar Tempo Não vai dar Tempo De essa galera Chegar Não Porque agora Que eles tiveram Que colocar Os exércitos Aqui Galera As bordas Ficam Desguarnecidas Geralmente E uma vez Que as bordas Estão Não estão Guarnecidas A gente tem Basicamente Caminho livre Basicamente Caminho livre Lembrando Que eu não estou Com metade Do meu exército Aqui Não metade Mas enfim Do meu exército Mais forte O Burion Federation Que é um tratado De paz Um tratado De whatever Comigo Tá bom A gente faz Tratado De whatever Esse exército Vai acabar Morrendo Pega isso aqui Agora Thank you Tá Eu realmente Precisaria Pegar isso aqui Agora Não acho Que a gente Vai conseguir É Meu exército Ele morreu Ah Não queria ter perdido Meu regimento Not good Not good At all Cara Por favor Derruba Isso aqui Vai Tá zoando Pô Vai daqui Vem pra caracas Caracas Mano Derruba Isso aqui Nunca foi Tão fácil Invadir A venen Opa Aí deu ruim Ok Fica quieto Aqui Esses caras Se juntarem A você Uai Por que Essa agressividade Saca aqui Vai Olha o que Olha o que A gente consegue Assim O próprio General O marechal Ele foi colocando Alocando os soldados Que estavam Em outros lugares Que coisa Ok Uh Venezuela Rendeu Bastante equipamento Legal Estates Etc Done 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 Feito Ocupa Feito Ocupa E é isso Certo Certo Beleza E agora Tem A paradinha Que a gente pode fazer É justamente Ir lá Dar uma mão Pra galera Ganhar Do hike Uma parte Mais fácil Do universo Mas Why not Certo Hora de elevarmos Nosso Nosso Cosmos Ao décimo nível E invadir Esses caras Vocês não acham O problema É que eles estão Bem ferrados Aqui Né Tem uma ajuda Aqui Galera Galera Vamos fazer uma coisinha Aqui Vamos pedir Acesso Planetário Descara Thank you Vamos pedir Acesso Planetário Descara Thank you Ok Vamos pegar Meu exército Vamos fazer Uma mega front Aqui Certo E let's go Participar Da Grande guerra Vamos invadir Tudo Certo Let's go Só vem Deixa esses caras Chegarem lá Do outro lado Fate of Venezuela Ocupação militar E só vamos Pronto Ok Tá ótimo isso aí Ocupa mark Tá pouco Quero pegar Alguma coisa Aqui Não Quero fechar Um pouquinho Economia Na verdade Quero Quero Ir pra Service by Requirement Por enquanto Não Ok Fechei Economia Provavelmente Não preciso De tanto Aço Não Na verdade Eu preciso Meu Deus Do céu Preciso De aço De mais WTF A ceia Mark Tá pouco Né Vamos Em criptologia Aqui Vamos Decryptar O Hike Talvez Vai Aqui Mesmo Não Danubia Não Ninguém Vai Decryptar Aqui Galera Mark Deixa eu Entender Uma Coisa Aliado Com as Duas Cecílias Ok Tá E com A French Republic Não Você Não É aliada Do Hike Mas Por algum Motivo Mostra Verdinho Aqui Não Faz Muito Sentido Mas Tudo Bem Whatever Então Vamos lá Vamos Colocar Meus Agentes Todos Fazendo Espionagem Aqui Espiona Mike Tá pouco Espiona Aqui Espiona Aqui Oh Não Espiona Ok Pronto That's all Uh Galera Uh German Empire Ganhou A guerra Uau O que Significa Que Minha Viagem Pra cá Deu Baleia Então Rush Uh Cara Como Ele Capitulou A França E já Era Ah Porque Intente Tava Tá 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 Bom Tá Bom O problema Foi Intente O problema Foi Intente E agora Eu estou Em guerra Contra o Hike Pact Não Parece Uma guerra Muito Próspera Né Ok Galera Vamos Tentar Uma Coisa Aqui Eu nem Sei Se vai Rolar Tá Mas Vamos Lá É o Que Tem Para Hoje Thank you Thank you Tá Bom Ah Você Vai Fazer Uma Linha De Front Cara Vou Tentar Te ajudar Mais Nessa Parte De cima Vou Te ajudar Mais Nessa Parte De cima E Daí A gente Ataca Nessa Direção Acho Tentar 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 Ajudar A Rússia Aqui O problema É o Caminho Que meus Soldados Têm que Fazer Aqui Por cima Tá vendo Galera Existe Um mundo Onde eu Consiga Fazer Esse caminho Colocar Os soldados Ali Existe Outro Mundo Onde meus Soldados São interceptados Por navios E Dar Baleia Em tudo Vamos ver Qual O mundo Que vai Acontecer Aqui Galera Vamos conseguir British Whatever Aqui Pra gente Ganhar Aquele Bônus Vamos lá E galera Os primeiros Soldados Brasileiros Estão Chegando Aqui Na missão De vida Ou morte De ajudar Os Russos Não sei se a gente Consegue Fazer alguma Coisa Aqui do lado Dênis Não acho Que eles Vão Me Querer Como Amigos Como Aliados Mesmo Vamos lá Brito O que? O que? O que? O que? Tem alguma coisa ali? O que? Não consegui pegar Isso aqui Tão cedo Pegar Oh não Tá bom O que? 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 A galera ali Que não tá me vendo Mais como Bonzinho Talvez não seja Tão Bom assim Ok Vamos ver se a gente Consegue segurar Um pedaço Aqui para Russia Ok Tomei mais soldados Aqui nas bordas Consigo Atacar de cá Consigo na real Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma Diferença nessa guerra Para os russos Vamos ver se a gente consegue Diminuir Essa desvantagem Que os russos estão tendo O Oficiã Tirou A entrega de equipamento Para mim O que é ruim Tá torrando Muito equipamento De fantaria Mas muito Muito Artilharia Antiaéreo Torrando Bastante também O que mais me preocupa É equipamento De suporte De longe Com certeza Filipinas ali Cancelando Coisas com a gente Também E a gente Tá travado Não Tão me empurrando Até Ok Esses soldados Aqui estão Espalhados E se a gente consegue Retomar Isso aqui Para os russos De repente Reconectar Esses territórios Aqui para os russos Já dá uma Bela diferença Só de afunilar O espaço Que os russos Têm que cuidar Já vai ser Um ganho Para eles Então Brasil do lado Dos russos Fazendo a diferença Vamos ver O que dá Aqui galera Por isso que eu quero Fazer Eu vou pegar Meus pontos Aqui E eu quero Continuar Dando surprise Aqui Resistance Suppression Só para Economizar A quantidade De equipamento Que está indo Para a mão Dos policiais Vamos ver O que vai rolar Isso aqui galera Ok galera A gente está brigando Aqui do lado Dos russos Tivemos um avanço Salvamos os caras Aqui Moscou estava quase Caindo A gente conseguiu Salvar os russos Aqui Polônia caiu Queda de Varsó E tal Agora O enorme problema Da Rússia Aqui É que eles Não tem Regimentos Nem para colocar Nesse front Aqui Porque ele está Brigando Guerra de duas Fronts Aqui também Então bem complicado Para eles Mas vamos Vamos tentar Ajudar os caras Aqui Fazer mais Umas quadras Aqui Por que não Fabrica Mais que está Pouco Tem essa parte Baixo Que também Se os russos Realmente conseguissem Finalizar Essas batalhas Aqui Eles poderiam mover Todos esses soldados Toda essa tensão Para cima Mas Acho que Nossa ajuda Aqui foi De grande Valia Para eles Para ser Muito sincero Não sei Se os russos Aguentariam Se não fosse A gente Aqui Estamos sofrendo Um atrito Pesado Nossa mão de obra Tem caído Tem caído Nossa Quantidade De equipamento Tem caído Demais É Só olhar Aqui nos motorizados E tudo mais Mas estamos indo Deixa eu trocar Isso aqui Para cavalinhos Mesmo Tá Porque A gente está Utilizando muito Motorizado diário Isso é ruim Certo Talvez o primeiro nível Aguente Talvez o primeiro nível Aguente Vamos ver Vamos segurar Aqui um pouquinho Vamos devagar Também Não posso E muito Agressivo Aqui Nesse avanço Não vai dar ruim Galera Eu estava notando Aqui Nós não temos Perfuração Suficiente Para Para varar Alguns tanques Aqui O que eu vou fazer Eu vou Começar A produzir Antitanque Espero que eu tenha Antitanque Oh God Eu não tenho Antitanque Eu não pesquisei Antitanque Eu não acredito Nisso Não Tá bom A gente já sabe O que a gente tem Que pesquisar Galera Romênia capitulou Queda de Minsk Isso é muito bom A Bulgária Não está do nosso lado Oh God A Bulgária Estava do lado Certo Agora está do lado Errado Oh God É a coisa da feia Galera Ai Russiazinha Russiazinha Se segura Meu irmão Mais um agente Foi Capturada Com sucesso Vamos preparar Aqui o resgate Dela Eu quero o resgate Cadê Eu já estou fazendo Né É não Você foi espantada Só Esse cara Que pode vir Zoar o Hike Aqui Let's go Proved equipment Vamos pegar Os óculos De visão noturna Fodões Agora A gente está tentando Avançar aqui Em cima de Riga Avançamos Não sei se vai ser O suficiente Para derrubar Esses caras Mas pelo menos Avançamos Eu quero construir Uma linha De ataque Dessa posição Aqui Por favor E eu quero estender Um pouquinho Essa linha Aqui Um pouquinho Além disso Eu gostaria De ter mais De quatro Regimentos Aqui Mais de quatro Regimentos Tá bom Vamos fazer isso Aqui Para derrubar Isso aqui De uma vez Por todas Vamos ver Como é que está A Rússia Quase Quase colocada De novo Deixa essa galera Se reorganizar A gente conseguiu Derrubar Aqui Essa nação Aqui Do meio E agora Tá uma bagunça Só Meu Deus Mas 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 Foi uma bela ajuda Para a Rússia Aqui Não acho Que a Rússia Ia conseguir Segurar Isso aqui Sem a gente Não In the Finland Capituló Legal Significa Mais avanço Para a Rússia Interessantíssimo Isso aqui Acho que vai Dar bom Galera Acho que vai Dar bom Deixa esses caras Se organizarem Se eles se organizarem Acho que a gente Consegue invadir Ali Como é que tá Essa parte Mais escavação Legal Vou pegar mais Um nível de escavação Não tem porque Não pegar O último nível Do coisinha Do breguetes Faz o breguetes Corta Isso aqui Cortar Isso aqui Vai ser bom Corta isso aí Por favor Perfeito Esses caras Aqui podem parar Uma pausinha Aqui Eu não tenho mais O que fazer Faz Faz Um monte De tranqueira Vai Um monte De fábrica Tranqueira Pronto Ok Thank you E além disso Vamos continuar invadindo Aqui Meu Deus Essa guerra Essa guerra É a guerra mais zoada Que eu já vi Da minha vida Olha isso Olha esses frontos Galera Meu Deus do céu Os Estados Unidos Não resolveu ainda Jogar bomba Pra lá e pra cá Great news Ok Deixa eu traçar Uma fronte Acho que tá faltando Aqui também Uma linha de ataque Melhor dizendo Pra esse lado aqui Tá faltando isso também Vamos fazer isso Que daí a galera Sabe o que eles tem que fazer Que basicamente É atacar Por favor Tentem avançar Nesse lugar Escavação Eu peguei todas As escavações possíveis Vamos continuar Aqui com os aviões Você por favor Venha pra cá Você venha pra cá Não Simplesmente não tem Por que não Não avançar Nessa capital Aqui Me recuando Nesses caras Devagarzinho Aqui E reduzindo O número De soldados Vocês podem atacar Aqui E você também Aqui Vocês podem Atacar Aqui E vocês Aqui Não Não acho Que a gente Consiga Derrubar Aquilo Não Eles ataquem Aqui Pronto Vamos reduzir O espaço Que esses caras Têm Aqui Vocês vão ver Se fizer isso Pra cá E pra cá Vamos ver Vamos guys Sério Que um regimento Aqui Vai segurar Vocês Não é possível Uau Um regimento Segurou Ok Segurou Mas Peronobut Pra cá E pra cá Você vem pra cá E pra cá Vai Agora tem Quinze mil Regimentos Ali Não faz nem sentido Mas tá bom Continuar fazendo Front Pra esses caras Isso aqui É perigoso É bem Perigoso Deixa eu estender Essa ajuda Pra esse lado Ok Vai A ajuda aqui É bem perigosa É assim que a gente Costuma perder Exército Tudo bem Eu já falei É a guerra mais zoada Que eu já vi Na minha vida Ah Esse lugar aqui Tá complicado De atravessar Bem complicado Direito de passagem Ajuda ali em cima Então Ganhando ali em cima Já dá Já dá uma ajuda O banner Capitulou Como é que tá De equipamento Tá ok né É Estamos Tancando O equipamento Ainda Tá de boa Deixa eu trazer Esse front Aqui pra baixo Tá E esse front Ele vai atacar Nessa direção Aqui eventualmente Ok Vou te desatacar Aí Vou pegar alguns Desses caras E vou subir Pra cá Alguns daqueles caras E subir ali Tentar Remover esses caras De uma vez Por todos Aqui né Eventualmente Eles vão cair Eventualmente Eles vão cair Só não tá tão fácil Só não é tão fácil Pronto Agora sim Agora finalmente A gente vai tirar Esses caras daqui E é importante Pra gente tirar Esses caras daqui Pra liberar Esse monte de exército Porque eu tô Um monte de exército Aqui ó Só que esses caras Aqui tão Travando Os meus exércitos Reatores nucleares Boa Não precisa Bomba atômica Vamos começar Com os seus reatores Também Simplesmente Por que não né Simplesmente Por que não Vamos começar A construir Os fucking Reatores Ok Outra coisa que eu quero fazer É começar A Produzir mais Fighters Agora Pronto Legal Como é que tá De equipamento Também de equipamento Fall off Whatever Alguma coisa Caiu Toma isso aqui De volta Vocês Vocês E vocês Peguem aqui Pronto Vamos liberar Esse monte De exército Daqui na frente Também Também ajuda Let's go Guys Pronto Ok Liberados Com sucesso Agora aqui em cima Por favor Cara Pra derrubar Um motorizado Tá sendo Sacrifício Meu Deus Sacrifício Giganteixo De roubar Um motorizado Vamos tirar Esses caras Limpar Esses caras Aqui de uma vez Por todas O famoso Bolsão Acontecendo Né Tem exército Aqui que não Tá sofrendo Dano Eu acho Você Você Tá sofrendo Dano Pela da Penalidade Meu Deus Pronto Liberados Com sucesso Vocês Mesma coisa Né Deixa Eu Espalhar Um pouco Mais Isso aqui Vamos pegar Também As evoluções Desses caras O que você pegou Guerrilha Fighter Pode ser O estado De trincheiramento Não é Das piores Coisas Georgia Finalmente Capitulou Tá Vocês Ataquem Nessa direção Por favor Pronto Eliminar Isso aqui De uma vez Por todas Um monte De um monte De exército Aqui Muito Mesmo Só que Eles estão Completamente Sem equipamento Então Eventualmente Sendo derrubados Perfeito Agora Agora Hora 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 da Verdade Não consigo Esticar Isso aqui Por causa Da Fucking Romênia Aqui Tá Bom Vamos Vamos Com Camouflage Expert Pode ser Meio Mé Mas tudo Bem Você pegou O que? Pegou Nada Ok Só vai Então Perdi Um exército Verde Perdi Um exército Verde E aqui Em cima A Rússia Tá dando Conta Não Tá levando Tá levando Na cabeça Aqui Embaixo Tá tranquilo Beleza Ok Vou Encerrar Esse episódio O próximo episódio Vamos ver se a gente Consegue derrubar O German Empire Tá bom Mais um abraço Seguem Um abraço Do ar E até mais Tchau